Nasceu mais um dia. Finalmente acordei. Mas cadê hoje? E que horas são? Ora bem, vamos lá fazer as coisas. Epá, vou ver o que é que tem de interessante hoje para comprar. Bem, mas isto hoje está diferente, hein? Não. Ora bem, o que é que temos aqui? Oh, mas isto é interessante. Mas o quê? 400 mil? Onde é que eu vou arranjar este dinheiro todo? Eu tenho que arranjar de alguma forma. Calem-se! Mas é preciso fazer tanto barulho! Este só foi o correio! Ah, deixa cá ver. Isto não interessa para nada. Oh, o que é isto? Mas o que é que... Ah! Fair Match Champions Parkour. A maior e mais competente de liga dos campeões de parkour? A valer um milhão? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu tenho que participar disto! Eu vou participar disto! Eu vou participar disto! E eu vou ganhar isto! Ora bem, não deve ser assim tão difícil. Muito bem! Ah! Que eu me adoro saltar! Ah! Ah! Não, 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 não! Ah! Isto me agou a uma bocada! Ah! Bolas! Isto é mais difícil do que eu joguei! Tenho que fazer isto tudo sem passar para treinar! Vamos lá continuar a tentar! Sei que não se deve olhar para o sol, mas eu estou a conseguir imaginar que... E aí Abertura Abertura O ramo Não será que ela escolher No bloco Na atleta Abertura 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 Não se pode parar, não se pode desistir, há que resistir e persistir, há um premium em jogo, há um milhão em jogo, isto é, Liga dos Campeões de Parkour, Verme Champions Parkour, edição 2019.